Londres, quinta-feira, 8 de novembro de 1888. As pinceladas passeavam pela tela preguiçosamente, acumulando camadas de tinta e pouco a pouco revelando uma figura de mulher imersa em trevas. Dizem que um escultor meramente extrai da pedra com seu cinzel uma figura pré-existente. Walter encarava sua pintura da mesma forma. As esqualidas e patéticas formas femininas e seu sombrio entorno, temática típica de suas obras, igualmente pareciam apenas aguardar sua libertação das telas. O artista, sempre preso de uma descontrolada excitação mental, produzia incontáveis versões de luz em ambientes precários e degradantes. Normalmente ruas amortalhadas em fogo denso, pubs mal iluminados ou outras cenas urbanas de periferia. A obra atual é concluída com um voltril de pincel carregado de tinta vermelha. Desta vez, a pintura retrata um pequeno quarto imerso em penumbra, quase totalmente ocupado por uma cama de casal, uma mesinha e uma pequena lareira. O tom geral é escuro, quebrado por duas manchas vermelhas. Uma retrata o fogo vivo da lareira e a outra uma mancha na sogra. Deitada sobre a cama, uma pálida figura de mulher desnuda, com um homem cabisbaixo sentado a seu lado. A julgar pelas roupas, o próprio pintor. Desgotado, o artista se deixa afundar numa poltrona, olhos fixos nos arabescos de gesso que enfeitam o teto de seu estúdio. Sua mão direita treme incontrolavelmente, ainda segurando o pincel número 18. Gotículas de tinta vermelha pousam aleatoriamente sobre o veludo azul da poltrona. À frente do homem, uma pequena mesa de centro encoberta de esboços. Mapas astrológicos e uma planta das ruas da cidade. No chão, do lado esquerdo da poltrona, repousa uma caixa revestida de couro. A mão esquerda de Walter tamborila calmamente na superfície da caixa, como uma grande aranha branca, em total desarmonia com sua irmã direita. Walter endireita-se na poltrona, pondo a caixa de couro no colo. Sua expressão é pura estupor e exaustão. Os olhos vítreos e sem vida. A mão direita comprime freneticamente o pincel, terminando por quebrá-lo, tirando sangue do polegar. Aparentemente, no comando das ações, a grande aranha branca abre a caixa com desenvoltura, expondo duas irmãs de aço, uma longa faca de cerca de 20 centímetros de comprimento e uma curiosa crise indiana. A lâmina curva desta, incomum arma oriental, rebrilha a luz amarela do bico de gás. Parece sorrir malignamente. O artista se levanta e Trópago vai até a mesa. O mapa das ruas da cidade está dobrado e, na metade leste, destacam-se quatro pontos marcados em tinta ruta. Bucks Row, Hambory Street, Burnham Street e Metro Square. Localizações sórdidas e mundas, perigosas e, até pouco mais de um mês, virtualmente desconhecidas para qualquer pessoa que não tivesse a diabólica. A infelicidade de frequentar essa área da grande metrópole. Nos últimos dias, uma energia diabólica trouxera para todo o distrito de Whitechapel uma notoriedade que duraria para sempre. A ponta da adaga indiana, empunhada por Walter Seeker, após traçar um elevogante e arabesco no ar, feriu o mapa numa quinta localização, Dorset Street. Os agora cinco pontos formavam um pentagrama sobre o mapa. Já era mais de uma hora da madrugada de sexta-feira, nove de novembro, quando o pintor, após cobrir-se com chapéus e, sobretudo, negros, mergulhou na noite. Carregando sobre o braço direito a caixa de couro, caminha alguns minutos. O fog é extremamente denso, após a trégua na chuva que vinha caindo há horas. Pontos amarelados dos lampiões agares aqui e ali travam desigual batalha contra a escuridão. Já convenientemente distante de sua residência, Walter alcança um cabriolet e nele se instala dizendo ao cocheiro, Whitechapel, Commercial Street. A chuva volta, tornando a tarefa da Bela Morena ainda mais difícil. Mary e Jeanette Kelly sabiam que encontraram o dinheiro necessário para pagar o aluguel atrasado não seria nada fácil. Ainda mais após os horríveis assassinatos que afugentaram a clientela nos últimos dias. Mais que tudo, preferiria ficar com seu homem no quarto que ocupava em meio da escola, ou no seguro pátio de casas que desembocava em dorsas de silva. Um cômodo miserável e um pouco mais de um metro quadrado, mas um palácio preparado às habitações coletivas que é por meio urgente e menos favorecido do que ela, marcada no dia. Mary tinha apenas 25 anos e vestígios da antiga beleza que a permitira prostituir-se no rico lado oeste da cidade há poucos anos atrás. Agora, as condições da vida já cobravam seu preço no rosto e no corpo da graciosa irlandesa e seu campo de atuação profissional mudou inapelavelmente para o deprimente lado leste de Londres. Entretanto, o singelo desejo de passar a noite em casa revelou-se impossível, não só porque seu namorado não desejava permanecer com ela naquela noite, como pela necessidade de produzir challenges suficientes para pagar o aluguel. Mary, saia escura e terno em vermelho, caminhou por algum tempo cantarolando sua adorada Sweet Violets, acompanhando a canção com o bater ritmado de seus sapatos nas pedras do calçamento. Nenhum sinal de homem e, consequentemente, de dinheiro. Como uma agulha atraída por um magneto, foi se aproximando do pub mais próximo, Tim Bells, a sua última tentativa, também sua última parada na vida. Walter se postara na extremidade direita do balcão do Tim Bells, trevissosamente sua mão direita brincava com a alça da caneca de stout. Negra, amarga e escumaçada, era a sua cerveja preferida. Nesta noite a bebida viria a se tornar uma macabra e irônica saudação à Irlanda. Uma olhada de esguelha na direção da porta do pub saltou silenciosamente à entrada da morena. Sua mão esquerda, até então mergulhado no fundo do bolso do casacão, como um monstro em seu covil, emerge inquieto. Seus dedos iniciam-se em um bistro tamborilar na caixa de couro colocada no banquinho ao lado do pintor. A simulação de romance que busca encobrir duas necessidades, financeira e fisiológica, típica do bailado da prostituição, transcorreu por meros quinze minutos. Troca e sincronização de olhares, sorrisinhos marotos, oferta de um gole de gim barato e pronto. Tudo certo entre o casal. Meri já contabilizava mais de um mês de teto sobre a cabeça, enquanto Walter não tergozava a pincelada derradeira no seu pentagrama cósmico. As quatro pontas da estrela, já marcadas no território londrino, precisavam de uma conclusão em escala energética superior. Tudo em consonância com o ritual preconizado nas antigas páginas do Necronóf. Decorrida a porte de quarto de hora, o casal, braços dados, já percorria as ruas desertas a caminho do quarto número treze de Milos Corp. O fogo era tão denso que qualquer um a mais de três metros não os enxergue. Finalmente alcançam o estreito e sombrio pórtico conecto Dossel Street com o pátio de quartinhos alugados. Alegre salgitante, Meri Jeanette, solta o braço de seu acompanhante, corre em direção ao número treze e apressa-se em abrir a porta do quarto, enfiando a mão por um espaço quebrado da janela. Uma vez aberta a porta, a jovem posta-se na sua lida, chamando seu parceiro, com sensual movimento de mãos e corpo. Baixinho volta a cantarolar sua amada parceira. O vulto negro do pintor mantivera-se nas trevas do pórtico de forma a assegurar-se de que ninguém pudesse observar. Após a abertura da porta do quarto número treze, Walter atravessa o pátio em largas passadas, sempre com a caixa de couro sobre o braço direito. A mão direita enriste apontando o caminho. O interior do quartinho chegava a ser comovente em sua simplicidade. Seus menos de dois metros quadrados acomodavam apenas uma mesinha de cabeceira e uma pequena lareira acesa a fogo baixo, ambos à esquerda da cama, esta encostada nos fundos e parede direita do ponto. O espaço era tão exíguo que a porta não se podia abrir completamente, pois esbarrava no pé da cama ao ser aberto. Ao lado da cama, as roupas de Meri coelhadosamente dobradas. Deitada, a moça desnuda ostentava o derradeiro sorriso de sua existência. Detalhes do inquérito e autópsia realizados pelas autoridades britânicas por ocasião das investigações. O corpo da vítima estava atravessado na cama, perna direita dobrada verticalmente e à esquerda aberta na horizontal. Da cabeça restava intacta apenas a cabeleira, cuidadosamente penteada. As orelhas e o nariz foram decepados e o rosto descarnado até expor o crânio. A carótida estava profundamente seccionada por um corte feito por lâmina longa e reta, o qual alcançou a traquete. O tronco foi estripado e deixado aberto. A região genital foi completamente estraçalhada e os seios amputados e depositados ao lado da cama. Com a exceção do coração, o qual não foi possível encontrar, os demais órgãos foram extraídos e juntamente com grandes pedaços de carne colocados sob a mesinha de cabeceira. A perna direita foi esfolada até o joelho a ponto de expor todo o feno. Estão presentes cortes feitos por lâmina curva, tanto na perna esquerda como nos braços, indicando o início de esfoladura semelhante à realizada na perna direita. Em minha opinião, a morte deveu-se progressivamente à perda de sangue produzida pelo ferimento no pescoço, inundando os pulmões através do corte na traquete, resultando em sufocação. As mutilações do rosto foram executadas em primeiro lugar e provavelmente antes da perda de consciência. Era uma fria e chuvosa tarde de fevereiro deste mês de 1888, quando o artista, caminhando sem rumo por uma estreita viela atrás do exorbitante, deparou-se com uma pequena e despretensiosa lindade. Nela, quase por acaso, caiu em suas mãos uma tradição parcial do mítico livro Al-Azif, conhecido no ocidente pelo nome Necronômico, de autoria do poeta e eminita Abdul Al-Azif Rez, por volta do ano 700 e 1888. Aquela altura, a mente de Walter Sikert já sofreu irreversível dissociação, fato evidente pela mera contemplação dos seus mares, e a leitura da obra maldita apenas acelerou seu mergulho nas trevas da loucura. Ali, entre tenebrosas revelações, encontrou o ritual da metempsicose por meio do pavor. Através de uma série de oferendas sangrentas às divindades do submundo, seria possível a abertura de um portal dimensional para o celebrante da cerimônia. O elaborado processo preconizava uma sequência de quatro assassinatos rituais, de ferocidade crescente e repugnantes detalhes, desenhados sob as ruas da cidade, o desenho de um pentagrama. Tal símbolo seria concluído por uma oferenda final, onde os níveis de pavor deveriam alcançar níveis de violência inauditos, conjurando toda a energia diabólica necessária a metempsicose pretendida. A ação foi tão súbita que não deu qualquer chance à moça. O demônio negro soltou sobre ela assim que Mary terminara de se despedir, dobrando as roupas com esmero e colocando-as do lado da cama. Nem cinco segundos se passaram durante a transformação do belo e sensual sorriso num esgarde horror. Nesse intervalo, a mão demoníaca desferira certeiro golpe na carinha. O sangue inunda a traqueia seccionada, afogando a mulher que não consegue emitir um único som. Durante o minuto que transcorre até a perda de consciência, os trabalhos da Cris no seu rosto são os derradeiros sinais que chegam ao cérebro da mulher. O auge do horror. A partir daí, a mão enlouquecida retobra seus esforços, cortando, esfolando, descarnando, retirando da carcaça órgãos e pedaços de carne. Roupas sujas são atiradas ao fogo para manter alguma iluminação no quarto. A metade normal da psique de Siget assiste a tudo com terror. Num epílogo macabro, o ainda palpitante coração é devorado sofregamente, cada mordida antecedida por fórmulas mágicas. Parte recitadas, parte cantadas. A incipiente claridade da manhã, filtrando-se pelos cantos da cortina e por baixo da porta, parece retirar o que resta da energia vital do maníaco que desava ao lado da lareira. O Sr. Yudimilas Cortes já vinha a tempos planejando um ultimato à sua jovem clínica. Não podia aceitar que uma mulher ainda nova e bela atravessasse tanto os seus pagamentos. Hoje seria a última chance. Para tanto, enviou um empregado com a missão de receber os atrasados ou atirar Mary Janette e seus parcos pertences na sargenta. Thomas Boyer, esse era o nome da stafeta, não poderia jamais estar preparado para a cena que o aguardava no 2013. Não apenas a cena de indescritível violência que a partir daquele dia passou a horrorizar toda a humanidade. Thomas, ao afastar a cortina, introduzindo a mão pelo buraco da janela, ainda conseguiu deslumbrar uma imagem que sua razão não pôde jamais explicar. Uma figura inteiramente negra, encoberta de sangue, uma caixa ou coisa parecida apertada ao peito, foi pouco a pouco desaparecendo antes seus olhos esgudalhados até sumir por completo. Naturalmente, esse testemunho jamais foi levado a sério pelas autoridades e sumariamente apagado da história. Talvez nem tanto. A partir daquele horrendo crime, mesmo sem a prisão de nenhum suspeito, as autoridades relaxaram todas as medidas excepcionais de vigilância e novos homicídios com modus operandi semelhantes eram prontamente descartados como obra de mesmo assassino. Era como se tivessem a certeza de que Harry Jack jamais voltaria. Rio de Janeiro, 31 de maio de 1958 Toda a imprensa carioca repercute o sucesso da vernissagem do pintor inglês Wallace Sillert. O artista, radicado na Cidade Maravilhosa há alguns anos, encantou a todos com suas obras sombrias e meios sinistros. Apenas alguns poucos críticos presentes levantaram suas vozes, apontando o que classificavam de extremo mau gosto do artista. Afinal, pintar tais cenas após a ocorrência de quatro brutais assassinatos de prostitutas na zona do mangue era, no mínimo, o oportunismo de péssimo gosto, diziam esses críticos de arte. A polêmica cessou, entretanto, com o súbito desaparecimento de Wallace, às vésperas de nova exposição que seria realizada em meados de junho. A revelação pelos jornais de um quinto crime, superando os anteriores em brutalidade, monopolizou a atenção da sociedade. Quanto ao pintor, nunca mais se soube de seu paradigma. Música 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 Música